Volta, chega, anda, caminha, fala com todo mundo, sabe tudo, mas não sei como ele consegue isso. Às vezes eu passo alguns dias, eu fico lá com a minha filha e eu fico, meu Deus, o pai sabe tudo. Eu quero fazer isso também, que ele faz. Mas eu não sei como é, um dia depois eu vou pegar umas dicas com você. E ele sabe, como o Caca falou, cada um está aqui, é no coração dele, está no coração dele. Eu tenho certeza que tem muito mais pessoas que poderiam estar aqui. Infelizmente, as três pousadas aqui só tem 48 quartos. Mas ele é demais, se eu quisesse ser alguém na vida, eu seria ele. Aê! Primeiro, mais idosos. É difícil para mim falar com o Paulinho. Paulinho chegou na nossa família de uma maneira muito, não sei dizer direito como, mas chegou e tomou conta da nossa família de uma maneira tal que, sem Paulinho, naquela época, da dona Alda, do senhor Roberto, não sei a orientação que a família teria. Apesar de que ele se entregou tanto à nossa família, que a gente esqueceu até a família dele própria. Não é, não é, a gente entrega, a gente, eu não sabia nem que o Paulinho tinha família pela dedicação que ele tem para a nossa família. É uma pessoa tão fantástica, é isso que vocês falaram, os três filhos falaram aqui, de uma maneira, não tem nem o que eu falar mais, é isso aí, o Paulinho aí. Paulinho, precisou dele, precisou dele, ele tá aí, o Paulinho, na orinha, na orinha, o Paulinho, vou me arrecadar. Eu me sinto assim, uma pessoa muito honrada, em nome da minha família, em meu nome, que é o Paulinho, essa pessoa tão chegada ali, e nós aqui hoje estamos presentes pelo filho, por ele. Não, eu tô filmando. Ah, tira foto. Esse homem, companheiro, amigo, tá precisando de alguma coisa, porra, eu ainda disse, Paulinho, a gente não vai dizer que a gente tá gripada. Quer culpa e remédio, quer não sei o que, ele tá pra toda hora, é a mesma coisa, é assim, pra todo mundo. Paulinho não precisa, a gente tá aqui, não precisa não, tem uma, eu tenho aquela companheira ali há 40 anos também. Mais de 40, mais de 40, mais de 40, né? Mais de 40, mas esse homem passou poucas e boas, e nós conseguimos, quando ele saía de umas coisas, ele dizia, então ele tinha carinho aí, no procedório, conversar com você. E aí a gente conversava, Paulinho, tenha calma, as coisas vão se resolver, tá? Vinha esses meninos nasceres, meus sobrinhos todos, todos nasceres, meus netos, então assim, são meus netos também. E Paulinho, realmente, olha só o dia das velhinhas, a hora que a gente precisar, Paulinho, realmente, um grande carinho por ele, ele me chama de amigo e irmã, e somos irmãs, eu e a Leandro dele, que ele disse que nós somos irmãs dele, de coração, mas somos mesmo, porque essas coisas não acontecem por acaso, as pessoas não aparecem na vida da gente por acaso. Tudo tem um porquê e um porém, está justificado aqui esse porém, novas amizades, novas famílias que estão se criando, estamos aqui se formando, também estou aqui para vocês, precisar de mim como amiga, como ajudante de alguma coisa, firme e forte. Eu tenho tentado fazer de tudo por ele, na amizade que a gente tem antiga, com esse menino, com esses novos familiares que chegam, né? Elton, Tontozinho, Fernandinha, esse tudinho aí, todo do coração aí, Aninha, estamos aí, somos famílias, se precisar da gente. Vamos ver, vamos ver, um grande homem, um grande pai, um grande amigo, um grande companheiro, desde uma nova companhia, e está aí, tudo se torne muito bem, graças a Deus, vamos aí. Doutor Rodrigo Carvalho, Doutor Rodrigo Carvalho, Eu queria falar com o seu, com o Tio Paulinho, né? É bem rápido, mas é muito, uma coisa pessoal que a gente tem. A gente sempre, assim, né? Os sobrinhos, o que é que a gente quer passar para os nossos filhos? O melhor que a gente consegue colher de cada pessoa, né? É, mas assim, a gente tem que colher o melhor de Tio Bel, de papai, do senhor Danúbio, de cada um. E o que é que a gente, geralmente, comenta com o Tio Paulinho? Rapaz, bicho, o Paulinho passou por várias dificuldades, pesadas, todas, bem rigorosas, que a vida proporcionou para ele. E o que é que ele passou para a gente? O bom humor dele, bicho. A leveza. A leveza que ele passou para a gente. Uma, eu estava presente, 100% com ele, que foi aquele problema lá na casa dele, que o cara, o vizinho, teve um problema e tal, e eu estava lá, o Caca já morava em Natal, e eu estava lá com ele, e a gente, no meio da noite, vamos todo mundo embora, porque o cara quer vir aqui, não sei o que, e lá vai a gente viajar, no meio da noite. O carro deu defeito no meio da viagem, e de repente o Paulinho, no meio da viagem, problema, depois ele, Rodrigo, que camisa bonita essa. do caralho, bicho. Isso nunca saiu da minha cabeça. Nunca saiu da minha cabeça. Mas o cara, no meio do caos, do desespero, ainda tem palavras para tentar tirar o sorriso de uma pessoa. Então é isso que eu, bicho, com meus filhos, com o Noivo, com o Mariah, é o que eu faço sempre. Todo mundo tem dias muito difíceis. Eu tenho dias difíceis, Claudinho tem, todo mundo tem dias difíceis, mas quando eu piso em casa, porque eu vejo meus filhos, eu vejo tipo o Rio, eu vou dar um sorriso para ele agora. Eu acho que eu cheguei de vocês todos aqui, fora os pequenos, eu sou uma amiga, porque todo dia eu falo com o seu Paulo, meu amigo, minha amiga. Então assim, eu tenho poucas palavras para falar com o seu Paulo, mas eu tenho uma certeza, todos já falaram, e é verdade, a pessoa que está lá no Goiás, disse que quebrei o pé, ele me ligou, fica com Deus, você vai se recuperar, jamais eu achei que eu caminhava, jamais, e ele me dando força. Então, o seu Paulo apresenta, especialmente para minhas netas, o amor que ele tem pelos avós, a Maria mais a Elisa, é uma sorte muito grande ter o avô que tem, os dois avós, porque os dois avós, eu penso em duas coisas, os filhos em primeiro lugar, em primeiro lugar os filhos, e seu Paulo, é a pessoa que eu já vi todos falarem mesmo, que é de tudo lá no Goiás, aqui e ali, ele está pronto para ajudar. Seu Paulo, você é a pessoa mais especial, fora a minha mãe, meu pai, meu marido e meu filho, você é a pessoa... Aí dá bem... Antes de a teca, antes de a teca, eu vou falar, o Paulinho é gente boa demais, eu brigo com a teca, brigo, 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 e o Paulinho faz, deixa pra lá, relaxe, relaxe, o Paulinho sempre diz, relaxe, relaxe, a teca, ela estava morrendo de medo, mas aí, eu estou dizendo, Paulinho, você é massa demais, relaxe, ela sempre diz, relaxe, 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 silêncio, o que eu tenho que fazer primeiro, é agradecer, agradecer a gente, porque eu cheguei na vida do Paulinho, é... eu conheci esse montão de gente boa, esse montão de gente que é família, né, todos unidos, as brincadeiras, eu acho que o fato dele ser leve, também tem a ver com tudo isso, né, o pessoal é leve também, vocês são tudo leves, vocês são muito unidos, trazem essa alegria, que ele não quer ficar sem, tá, e eu acho que é por aí mesmo, tá entendendo, vocês fazem parte da vida do Paulinho, e passaram também a fazer parte da minha vida, e... e... em relação a ele, eu acho que ele sabe, às vezes... eu acho que a questão, palavras, ele fica dizendo assim, meu Deus, você não fala, eu te amo, né, amor, fala, eu te amo, eu não... vai falar agora? eu acho que a questão, não está no falar, eu te amo, né, está no cuidar, está no ficar junto, está no resolver, nossos atritos juntos, enfrentar nossos perrengues juntos, eu acho que, amor é isso, é estar junto, é compartilhar, né, eu te amo, eu não posso, eu te amo, às vezes não é tão fácil, o próximo aniversário ela vai dizer, mas você sabe, amor, você sabe, mas você sabe, Ele sabe que ele é meu parceiro, ele é meu amigo, ele é meu pezinho no calo, de vez em quando, essa alegria dele é incrível, contagiante, eu tenho umas amigas, só é rapidinho, elas viajam com a gente, elas são nossas caroneiras, né? E tem dias que ele não vai, eu vou, aí teve um dia que na terça ele não pode ir, que é o dia da terça e quinta, e quando chegou lá o pessoal falou assim, cadê a Paulinha? Eu disse, não, a motorista hoje sou eu, aí eu disse, como é que houve com a Paulinha? Eu disse, a Paulinha não pode vir hoje, veio outro dia, peraí, que história é essa? Só motorista, vocês vêm com ela porque é do carro, eu disse, não, mulher, porque a viagem é engraçada, é interessante, é uma hora de viagem, não estou que passa, aí eu falei, realmente, é isso, quando a gente menos espera, a gente não chegou no local de trabalho. E até o pessoal do meu trabalho, que ele só desce pra ir ao banheiro e sair, o pessoal já fica, o doutor, o doutor, o doutor, porque ele dá uma entradinha e nessa entradinha, até o banheiro ele já conhece todo mundo, ele já conhece todo mundo. Então, isso é fantástico, tá, isso é maravilhoso, e eu peço, às vezes, nas minhas orações, de ser assim, ele tem uma facilidade de fazer amizade, gente, onde ele chega, é incrível. Às vezes eu fico, meu filho, meu filho é rapidinho, mas é lindo, eu acho isso lindo. É mesmo? Muito obrigada, Marcos. O que eu tenho que falar é verdade, porque a gente, às vezes, vai no shopping, aí, a cada loja que passa, oi, Paulinho, tudo bom? Todo mundo, não sei o que, todo mundo conhece, todo mundo gosta, eu conheço uma pessoa que não gosta do vovô, porque é a melhor pessoa que eu conheço. É a pessoa que eu mais amo do mundo. E que eu sei que, desculpa aí as crianças que estão aqui, mas sei que eu sou uma das preferências. Eu sou a primeira, eu sou a primeira neta, eu sou a primeira neta, eu sou a primeira neta muito esperada, né? É só a primeira neta, é esperada não, né? É esperada não, né? É esperada não, né? É esperada não, né? Fale, fale! Nós somos muito, mamãe, e eu sou muito grata por ter você como amor, porque você faz tudo por mim, não só por mim, por todos os fetos, né? É isso aí, meu irmão! É isso aí! É isso aí!